É hora, é momento do progresso, é momento de avançarmos ainda mais no rumo do desenvolvimento. Agradecer também a assessoria do vereador Renan Delfino, do Carlinho, nosso amigo Carlinho. Obrigado, Carlinho. Levo o nosso abraço ao nosso amigo vereador Renan Delfino e todos os outros vereadores que não puderam se fazer presente. Então a gente agradece a presença de todos vocês aqui. A gente sabe que essa obra vai beneficiar as famílias aqui da comunidade, Dona Edith, Elivelto, Nil, Jean, Renato, José Marques, Maria, Luciana, Sulim, Deni, Mauro e Branco Neco. Não é isso? Então a gente fica muito feliz de saber que nós estamos melhorando a vida da população anchietense. E temos muito mais por fazer, muitas obras ainda virão, podem ter certeza disso. Então agradecer a presença de todos vocês, gostaria de nominá-los. Eu sei o nome de todos aqui, mas a gente vai avançar um pouquinho no horário aí. Eu peço desculpa mais uma vez pelo atraso, a gente não quer alongar muito aí. Então passo a palavra um pouquinho agora para a Léo, fala tecnicamente aí da obra. E aí na sequência eu peço que os vereadores também dêem seu recado e um abraço para a comunidade. Bom, boa tarde a todos, a comunidade aqui presente, que recebe a partir de agora importante investimento da prefeitura, com o apoio do governo do estado, aos nossos vereadores, Tereza, Nintinho, Renato, assessoria do vereador Renan Delfino, Carlos. A nossa equipe de trabalho, né prefeito? Eu cumprimento aqui o Fabiano Mezade, que é o nosso secretário de Agricultura, em nome de todos. Até porque esse recurso é a parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura. Bom, a ordem de serviço, nesse dia de hoje, o prefeito autoriza, a partir de então, a empresa Tecforte a iniciar a obra de pavimentação e drenagem aqui da comunidade de Arerá, com emprego de mão de obra e equipamento. Valor da mão de obra, aproximadamente R$ 172 mil, prazo de execução de 60 dias. A gente vai pedir à empresa, que o problema pessoal não pode estar presente aqui nesse momento, o prefeito, que execute até num tempo menor, visando aí, né, promover melhor condição de acesso pra vocês aqui, Maria, que tanto brigou aqui, que tanto pediu por essa obra. Aqui na comunidade também, o acesso ao abastecimento de água fica no morro, então, por diversas vezes, em períodos chuvosos. Nós tivemos dificuldade de trazer, que ainda é uma comunidade abastecida com caminhão-pipa também, tivemos dificuldade de acesso. Então, a partir de agora, passa a melhorar. Então, a pavimentação com os blocos de concreto, né, tipo paviesse, meio e fio, ao todo, totalizando aproximadamente 620 metros de extensão da via. Desde lá do asfalto, ligando aqui os acessos e o acesso ao sistema de água da comunidade. Então, prazo de execução, a gente falou, aproximadamente 60 dias, que possa efetivamente trazer uma melhoria importante aqui à comunidade. A obra vai ser acompanhada pela nossa equipe de infraestrutura. O Dinho, que é o nosso fiscal do contrato, vai acompanhar no dia a dia aqui com vocês. Tá bom? A dona Edith e a todos, Mauro, todos aqui da comunidade, que aguardam aí essa obra. Bom dia, um alô aqui. Só para adenizar os moradores que vão receber essa belíssima obra, falar o quanto é importante a gente estar no mandato do governo tão sério como o Fabrício, e também tendo o governador Renato Casagrande, né, sempre 50 milhões, que vem para o nosso município. Aproveita, né, porque chega um calçamento na porta das nossas casas, sem poeira, sem lama, né, o que contar com a Secretaria de Agricultura, pode nos procurar também. Dona Edith, né, já metido o seu ali. Aí a gente volta aqui daqui a algum tempo para inaugurar a obra, tá bem? Boa tarde a todos. Vereadores, agora? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Em nome de Fabiano, agradeço o secretariado que está aqui presente. Obrigada a comunidade de Alerá. A gente fica feliz quando vem investimento desse para a zona rural, né, Fabrício? Eu estive aqui na campanha e estava chovendo para pedir voto para mim, para você, claro, né? 30 anos de companheirismo, né, de Fidado de Val. Você fez requerimento não para calçar isso aqui? Fiz, todo mundo fez requerimento, mas o importante é que está sendo feito. E o importante é que em 2023 eu estou aqui pedindo voto com a rua calçada, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, é isso. É, em 2023. É, em 2023. É, em 2024. Em 2024, em 2024, já estou adiantando. O último ano ela vai renunciar. Já estou, já estou adiantando, já. Parabéns, prefeito, pela sua responsabilidade, como você trata o recurso público do nosso município. Pelo carinho que você tem pela comunidade, principalmente do interior, né, que a gente vê a dificuldade que é. E assim, agradecer também, né, a gente agradece o governador Renato Casagrande também, né, pelo investimento que ele está fazendo em Anchita, não só pelas orlas da praia, mas pelo, esse investimento está sendo feito na área rural, que é tão importante para os moradores. Porque a gente sabe essa dificuldade que tem, o medo que a gente tem que quando chove, ambulância não entra, carro não entra, então assim, eu já morei no interior, e a nossa preocupação de quem mora no interior é essa situação. de a gente, ônibus, colar, e a gente não ter acesso na hora que a gente precisar para sair de casa. Então, parabéns, prefeito, obrigado também a toda a comunidade, uma boa tarde. Fica aqui, é melhor a sua receita. Acho que não é mais boa tarde, não, né, que eu posso falar uma boa noite, né? Cumprimento os prefeitos. Em nome do secretário de Infraestrutura, Leonardo Abrantes, eu cumprimento todos os demais secretários, servidores que estão aqui, ao Sulim, meu amigo, Mauro, em nome desses dois, eu cumprimento toda a comunidade, né? Um abraço também ao meu amigo Perdigão, sempre presente, sempre dando essa contribuição importante. Bom, eu tive a oportunidade de ter vindo aqui com o Rodrigo Vacari, eu quero frisar, não posso deixar de esquecer, esse grande camarada, né? Quando foi feita a visita para saber qual local realmente, de fato, onde seria depositado esse material para o início da pavimentação. Mas não quero com isso ficar com nenhum mérito, não. Eu fui contemplado, inclusive, né, premiado por estar com o Rodrigo. Então, meu abração ao Rodrigo. O que a gente quer é parabenizar vocês, mas antes desse parabéns enorme, eu tenho que passar isso primeiro para Fabrício, que tem sido também uma marca, sabe? Pavimentação tem sido uma marca. Depois dessa, tem várias outras. Isso iniciou em 2019. Esse programa aqui é o programa da pavimentação rural da SEAG, né? E aconteceu, eu acho que, como ele citou no início, em vários outros lugares, né? E vai acontecer mais adiante, né? Então, assim, o mérito é seu por essa seriedade, por esse comprometimento que você tem com a população. Esse é o jeito bacana de você tratar a coisa pública. Então, claro, não viria nada. Então, seria assim, da minha parte, muito egoísmo, se o Porventura quisesse pegar uma carona e falar, não, tem a minha participação. Tem a participação no todo, como todos os demais colegas, num conjunto, né? Apoiando, apoiando quem realmente, de fato, trata o nosso município com esse carinho. E a vocês, agora, por último, eu gostaria mesmo de falar assim, é uma obra de uma grande magnitude. A lama, ela vai ser extinta por completo, até na chegada da casa de vocês. A poeira vai minimizar, não consegue, embora com a pavimentação ainda tem, né? Mas eu lembro, sou da comunidade do Belo Horizonte, a nossa rua foi pavimentada, hoje mora em Acheta, mas na época estava lá, foi pavimentada pelo saudoso, pelo pai do Fabrício, e aquilo foi o maior presente que a comunidade. Eu morava, né? Bem próximo à rua, e uma bicicleta que passava no período de grandes estiagens era uma poeira absurda. imagina um carro, né? E não passava só um carro, lá tem o corte de madeira, de eucalipto, vários caminhões, uma poeira absurda. Então, assim, minimizou, não tem mais lamas, e é isso que vai acontecer aqui com vocês. Então, parabéns a toda a comunidade, e obrigado, prefeito, e lógico que estou à disposição da comunidade, estou à disposição, né? de toda a gestão. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso prefeito, Fabrício, os colegas vereadores, Doutinho e Tereza, secretários presentes aqui, na pessoa do Léo e Fabiano, assim, cumprimento a equipe. Ademar Pertigão, e queria cumprimentar a Dona Edith, Dona Edith que, ainda quando aquela estrada não era asfaltada, todos os sábados descia aqui, com salgados, ia para a Anchieta, muitas vezes a gente ficava parado no meio do caminho com os ônibus, né? Quantas vezes fomos a pé, né? Vínhamos para os encontros de catequese, e a gente passava muitas vezes de ônibus, e aquela estrada, Fabrício, era um problemão, né? E aquele sonho foi realizado com o seu pai. E agora a Dona Edith recebe um outro presente com você, chegando aqui até a porta quase da casa dela e dos outros moradores. Então, assim, para nós é uma alegria. A política, ela é um desafio. A gente, muitas vezes, acaba se perguntando, assim, né? Por que a gente está nesse negócio da política? E a política tem isso. Nos dá essa possibilidade, Fabrício, de poder ajudar as pessoas. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, o prefeito está fazendo, a equipe, é poder contribuir, é poder ajudar, e é isso, nós fomos eleitos para isso. Então, eu queria agradecer ao prefeito Fabrício por esta obra, agradecer ao nosso secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foleto, que é o secretário e é deputado, está licenciado. Esse é um programa da gestão do Casa Grande, o qual ele, junto com o Vacari, que é subsecretário, eles coordenam. E a gente fica feliz em poder contribuir. Contribuímos lá com o seu pai, como secretário, e agora, como vereador, a gente tem também contribuído, tanto na SEAG, quanto em outras pastas, para a gente poder ajudar o nosso município. Então, parabenizar, o prefeito que hoje, mais uma vez, recebe a marca de um dos municípios mais transparentes, e eu acho que é isso. O desafio é poder fazer, fazer com qualidade, com seriedade, com competência, e acho que isso a gente tem. Então, parabéns a todos vocês, a comunidade, e parabéns à gestão, ao governo do Estado, nosso governador, como o Fabrício falou, por todos esses investimentos. Obrigado. A vida da comunidade, o que é falado? O que é que acontece, né? Ei, Maria, você é eleita. Fala, Didi está falando aqui, ó. Didi, não, desculpa, Didi. Fala, Didi. Todos vocês estão aqui, né? É um prazer para nós, isso é muita honra para nós, né? Porque é muito difícil, né? Receber um privilégio desse, né? Mas só por esse intermédio mesmo, que a gente recebe, né? E parabéns para vocês, está empenhado nessa campanha para nós, né? Só Deus pode pagar esses benefícios que vocês estão fazendo. Ela é experiente. Muito obrigada. E um salve de palmas para todas as autoridades. Mais alguém? Maria. Olha só, Maria foi uma grande lutadora para esse calçamento acontecendo. Ela falou que ela está emocionada, sem voz, mas ela vai falar sem voz mesmo. Realmente, eu venho lutando desde 2017. Mas, graças a Deus, saiu. Isso aí. Parabéns a vocês. Palmas da minha família e todos os vizinhos aqui também. Eu quero agradecer a vocês todos por estar fazendo isso aqui pela gente aqui, porque para nós aqui foi muito difícil. E graças a Deus está saindo, né? Então, eu quero agradecer os vereadores, todos vocês que estão aqui presentes, prefeitos, né? Principalmente também, por estar nos ajudando nesse momento tão maravilhoso que é a nossa comunidade que está ganhando, né? Então, é um presente muito agradecido por Deus. Então, eu quero agradecer a vocês todos e que Deus possa abençoar todos vocês que estão aqui presentes. Muito bem. Mais alguém? Eu vou falar o que eu falei na ordem de serviço ou inauguração, não lembro, Léo? Lá em Piratininga, né? Era num sábado, a gente acha que era a inauguração. A gente ia inaugurar o calçamento de Piratininga, que eu estava tomando banho, né? Em casa, né? Em Castelhanos. Aí, embaixo do chuveiro, assim, eu pensei, eu vou sair daqui de Castelhanos, né? Eu vou andar aqui no calçamento na rua aqui de Castelhanos. Foi meu pai que calçou. Pega o asfalto ali de Castelhanos, pega a Rua do Vídeo Sol, entra aqui, né? Sai da Rua do Vídeo Sol, entra no asfalto onde ele asfaltou também, né, Renato? Vocês na época. E vou até aqui, vou vir até aqui em Piratininga. Sem botar o pé na estrada de chão, sem botar o pé na poeira ou na lama. E eu falo a mesma coisa, né? Sai de lá de Castelhanos, vem aqui, vai parar aqui na última casa, sem botar o pé na estrada de chão, sem botar o pé na poeira e na lama. Então, assim, a gente fica muito alegre, muito feliz e emocionado saber que a gente está proporcionando, nós, né, o poder executivo, o poder legislativo, proporcionando melhorias para a comunidade. Revertendo aquilo que nós mesmos pagamos a título de imposto, seja imposto direto lá com o IPTU, seja com compensação de serviço, ISS, seja através da nossa compra que vai no supermercado, na padaria, qualquer coisa que a gente compra, é um ICMS que vai gerar, que vai vir, vai para o governo do estado e depois volta para a gente. Então, assim, é imposto no dia a dia que nós, né, população, nós, que a gente paga aí para o município, é revertido em melhorias. É isso. A nossa obrigação é essa, a nossa função é transformar, né, o que a gente tem de recurso, é gerir a coisa pública, a coisa de vocês mesmos. É como se nós fôssemos síndicos, né, de um condomínio, fôssemos presidente de uma associação, tudo, quem quiser lá, o tudo que é de vocês, tudo que é nosso, né, então a gente fica feliz por isso. Mais alguém quer falar? A gente vai agora para a ordem de serviço, a assinatura. Agradecer a guarda municipal presente, muito obrigado, meu sócio é Coutinho lá e a Nunes, né. Bom, gente, vamos lá então assinar? Fabrício. Parem, resolveu, depois eu... Tudo bem. Os vereadores também assinam aqui, depois Léo e alguém da comunidade, né? Edith, mais alguém? A nossa não vai dar, não. A vocês, a sua preferência. boa noite. uma foto, né? Obrigado. Obrigado. Não, pegou, mas na hora não foi. Léo, oi. Alguém da comunidade gostaria de assinar aqui? Deixa eu ver. Obrigado. Obrigado. Ô Fabrício, cabe mais uma assinatura aí? Claro, eu ia chamar a família. É isso, Maria, vai lá. Tem que ter Maria. Pode ficar aqui, tu não pode vir aqui. Isso, sai do lado da sua mãe aí, meu filho. Pode chorar também, não tem problema não. Maria, aquela olhadinha agora, canetinha aí olhando. Isso, beleza. Isso. Vem. Demar, vem aqui também deixar a sua... Não, não, perdi a obra. Muita honra. Saco de gelo lá, grato para todo mundo lá pegar. Sulink. Tranquilo, ó, ganha o dia hoje. Isso tá tudo cheio, né? Escolar nem com esposo, cara. Nem com esposo, cara. Sou uma brama. Nem com esposo, cara. Não vou sair do mundo. Ah, ninguém da empresa, né? Não, não. Não tô nem com esposo, cara. Não, não. Não tô nem com esposo. É isso aí, né? Que dite, Maria, aqui. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Junta todo mundo aí para a foto, filho. Vira a foto, filho. Vira a foto, filho. Vira a foto, filho. Vira a foto. Vira a foto, filho. Vira a foto. Vira a foto, filho. Vira a foto, filho. Se vocês quiserem olhar para cá também, eu fico feliz. Vamos fazer isso aqui então, por ordem lá. Primeiro, Renan, vai lá. Simões. Monique. Eu. Eu também. Pronto. Aê. Palmas de palmas para vocês.